Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Não penso que cumprir a vida seja simplesmente Prender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Quando eu canto os dias pela onda estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e outro vai morrer Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza A certeza de que muito corpo não sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Compreender a luz É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Compreender a luz Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E a gente escuta Cada um de nós compõe a sua história A gente escuta Cada um de nós compõe a sua história A gente escuta E a gente escuta A gente escuta Obrigado.